Boa tarde a todos, estou fazendo lives aqui todos os dias, de manhã eu faço com o professor Baroni, de tarde aqui eu faço com o Felipe Tadevaldo, de manhã eu respondo sobre fundos imobiliários e agora eu vou responder sobre ações, dúvidas que vocês mandaram aqui nas redes sociais. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Tiago? Sempre um prazer aqui estar contigo, ajudando aí a galera a esclarecer suas dúvidas. E hoje a gente vai responder dúvidas a respeito de Magazine Luiza, tá bom? Queria aqui agradecer a presença do Felipe, a sua presença também, lembrá-los que estamos aqui na semana de Black Friday da Suno, você pode adquirir os principais planos da Suno, três anos pelo preço de apenas dois, é a chance que você tem aí de conseguir um baita desconto, tá bom? Vou botar o link aqui na descrição, é um prazer enorme ter você aí como nosso assinante, se você ainda não é nosso assinante, é uma chance única aí para você se tornar assinante e ter acesso a várias análises das principais empresas do Brasil por um time altamente competente como o time da Suno, tá bom? Vamos lá. Felipe, tem muitas perguntas que nos mandaram, e vamos lá, vai. Cara, entende que os resultados futuros vão compensar o preço que se paga pelo ativo hoje? Acho que essa é a principal pergunta a respeito dessa empresa, né? 50 milhão, né? É, porque você vê ali a Magazine Luiza, vale o quê? 150 bilhões de reais? Exatamente, 150 bilhões de reais no momento que a gente fala. Cara, é muito dinheiro, né? Quanto que lucram as varejistas do Brasil, né? É essa disputa que a empresa está concorrendo e tem outros players que estão vindo também na disputa. Eu tenho uma visão um pouco diferente do e-commerce do que muitas pessoas têm. Eu acho que vai, tende a ser uma disputa que vai sobrar poucas pessoas no final, né? Como foi lá fora, né? Hoje, basicamente, nos Estados Unidos você tem a Amazon liderando com quase 50% de market share. Você tem o eBay ali, numa segunda posição, o Walmart, que se beneficia um pouco da escala e meio que para por aí, né? Daí tem alguns players de nicho lá, Etsy, tem umas coisinhas mais nichadas. Mas é uma disputa que acaba sendo o chamado winner takes all. Eu acho que a Magazine Luiza é uma das favoritas, né? O Mercado Livre também é um dos favoritos. A Amazon correndo por fora aí, tirando o atraso, tendo toda a infraestrutura da Amazon e tendo uma retaguarda financeira de uma empresa do porte da Amazon. Acho que é uma briga que ela pode vir a disputar e as pessoas estão se esquecendo disso. Na minha opinião, esse preço atual já precifica um cenário bastante... É como se a empresa tivesse ganhado a Copa, vai. Eu prefiro não pagar. Você concorda, Felipe? É, eu acho que até um ponto interessante que tu citou, se não me engano, foi em uma live ontem ou na Super Aula, agora realmente eu não me lembro, mas tu citou um caso emblemático que é o da Coca-Cola lá em 97, 98, que a gente viu que a empresa, naquela época, ela era precificada em torno de 60 vezes lucro. Era muito, relativamente cara em termos de múltiplos. Estava com múltiplos muito acima do mercado, mas o mercado colocava nela ali, e precificava uma expectativa de continuidade, de ganhos de market share, uma elevação de crescimento muito alta. E as ações da Coca-Cola de lá para cá não foram um investimento nada muito atrativo. Se não me engano, até tu comentou que realmente as ações subiram muito pouco de lá para cá. E eu vejo assim, óbvio, que Coca-Cola e Magazine Luiza são negócios totalmente diferentes, mas eu entendo que tem uma similaridade na questão, porque quando a empresa precifica muito um cenário de mundo das maravilhas, vamos dizer assim, um cenário perfeito, no momento que esse cenário não se concretiza, ou ele realmente se concretiza talvez um pouquinho abaixo das expectativas, o tombo às vezes pode ser feio. Então, a gente já viu isso também no passado com o Hering, Hering acho que em 2012, 2011, ela negociava ainda em torno de 30 vezes lucro, se não me engano, e ela vinha de um crescimento exponencial muito alto nos anos deles, lá do começo do turnaround, lá do começo dos anos 2000, e o mercado precificava essa continuidade. Pô, a Hering vai continuar crescendo muito, muito. E o que a gente viu que aconteceu? A Hering começou a ter pressão de market share, começou a ter uma concorrência mais fortalecida, agressiva ali, e ela começou a crescer menos, até na verdade retraiu os resultados, e a Hering apareceu aí, teve uma queda muito forte nos seus resultados, nos seus cotações, ali entre 2013, 2015, 2016, e hoje ainda está muito abaixo do preço que ela já teve lá o seu topo histórico, eu estou olhando aqui, ela chegou a bater 46 reais em 2012, 30 de novembro de 2012, e hoje ela está em 17,50, então eu não estou afirmando que o Magazine Luiza vai seguir esse mesmo exemplo de Coca-Cola, de Hering ou de outras empresas, mas eu acho que é um ponto que o investidor tem que estar aí sempre de olho mesmo, ele está pagando por um cenário praticamente perfeito. O Magazine Luiza hoje tem, em relação aos dados de 2019, tem um market share aí em torno de 21%, então, conforme tu falou ali, o Amazon lá nos Estados Unidos tem o quê? Tem 70? É uns 40, 40, 45. 40, 40. Então, se a gente fizesse uma suposição de que o Magalu conseguisse aí chegar nesse market share similar ao que a Amazon tem lá fora, teria que dobrar, né, market share é um espaço realmente de crescimento muito grande, mas por outro lado, mesmo que ela dobre, triplique aí seus lucros, ainda assim, em termos de preço-lucro, de valuation, talvez continue não sendo muito barata, né, então essa é a minha visão, é um ponto aí um pouco complicado. Vamos lá, algum motivo especial para a queda da ação ou essa oscilação mesmo? Tem muita pessoa perguntando sobre essa queda recente, que assim, pessoal, eu peço, o pessoal às vezes é meio curto prazista, né, o papel está no mesmo preço de um mês atrás praticamente aí, né, então o pessoal às vezes tem um pouco uma visão de curto prazo. Ela realmente chegou a bater ali os 27 e 27,5, agora está 23, mas pô, em março chegou a ter R$7,00 e tal, tá, e pô, se você pegar um gráfico ainda mais, com uma perspectiva ainda maior, o papel subiu muito, é muito natural que aconteça algumas quedas de vez em quando, essa queda aqui pra mim é irrelevante, tá? Não sei se o Felipe vai, pode ser o começo de um ajuste? Pode ser, mas eu não levaria isso em consideração, não acho que é uma queda fora da normalidade por enquanto. É, o papel subiu 100% já, né, em 2020, então, como o Tiago falou, né, muito comum aí que ocorram reajustes, né, essas algumas breves correções ali no caminho, mesmo que a empresa volte aí a subir, muito natural isso, faz parte. É, tem a pergunta aqui do MarPDF, Maglu, Mercado Livre, Amazon, tem espaço para os três no varejo brasileiro e via varejo corre por fora? Cara, eu acho que é exatamente isso, assim, a minha visão, tá, não tem espaço pra todo mundo, é um negócio de escala, é um negócio que as primeiras posições do Google são disputadas, né, um dos motivos da Amazon ser do tamanho que é, porque ela sempre ficou muito bem posicionada nas primeiras posições do Google e isso garantiu pra ela um fluxo de consumidores num custo muito mais acessível do que ter que pagar e também com isso ela conseguiu uma escala. Eu, o primeiro lugar do Google, só tem espaço pra um. E essas são as empresas que eu julgo favoritas, Magazine Luiza, Mercado Livre. A Amazon, hoje no Brasil, ela ainda não tem uma operação relevante, tem desafios de logística que a empresa vai ter que se adaptar, né, várias dessas outras empresas de alguma forma já conseguiram se adaptar, o Mercado Livre construindo a sua própria logística, comprando aviões pra fazer o transporte durante o período noturno, a Magazine Luiza e a Via Varejo já possuem lojas, né, isso aí tem, pode, isso é utilizado como distribuição, esse é um desafio pra Amazon. Por outro lado, a Amazon tem um know-how de internet que é sem paralelos, então eu acho que em algum momento ela vai tirar o atraso que ela tem. Eu diria que são essas as três favoritas, é Magazine Luiza, o Mercado Livre, a Amazon e a Via Varejo correndo por fora. Pode ser que a Via Varejo tire esse atraso? Pode ser, mas não é a minha favorita na disputa do e-commerce. Hoje a gente vê o e-commerce, até o Felipe me mandou outro dia uma imagem, ele queria comprar um monitor pra ele e o preço tava muito mais barato na Via Varejo e é o que de fato tá acontecendo, né, eu tava conversando com o presidente de uma outra grande varejista, ele acha que o e-commerce tá virando um jogo de quem dá o menor preço e muitas vezes tomando, vendendo geladeira com prejuízo, vendendo mercadoria com prejuízo, então as empresas capitalizaram, né, fizeram emissões de ações, a Magazine Luiza, a Via Varejo fizeram emissões e vão queimar esse caixa aí na tentativa de ganhar uma escala e tentar fazer o cliente virar um cliente recorrente. Eu tenho certas dúvidas quanto a essa estratégia, mas é o que o pessoal tá fazendo. Eu não acho que vai ter espaço pra todo mundo, eu acho que lá na frente a gente vai ter que separar o joio do trigo e eu acho que as três favoritas são essas, Magazine Luiza, a Mercado Livre e a Amazon, pelo histórico que ela tem lá fora, você concorda, Felipe? É, eu tenho uma visão parecida também e é interessante nesse aspecto, né, de essas promoções muito agressivas que a gente vê, a gente tá vendo aí de vez em quando, muitas delas até funcionando como um caque, né, basicamente um marketing ali, a empresa muitas vezes seleciona ali uma parte do seu estoque, né, pra realmente vender no prejuízo, porque aquele estoque na verdade tem a única intenção de chamar ali, gerar lead, né, e gerar ali um engajamento, gerar, chamar atenção. E isso, obviamente, quando é feito ali de maneira pontual, acredito que não seja um problema, mas no momento que isso aí comece a ganhar escala, né, começar a ter uma disputa de preços muito intensa, ou todo mundo ali, esses grandes players disputando, né, esse cliente, eu acho que começa a ficar um cenário aí um pouco prejudicial, né, em termos de sustentabilidade no longo prazo. Eu acredito que hoje a Magazine Luiza, ela ainda é o player mais competitivo aí, se a gente olhar, por exemplo, os números do e-commerce, né, nesse terceiro tri, a Magazine Luiza cresceu aí seu faturamento, né, nas vendas online em 150%, isso é um crescimento muito acima, né, do mercado, o e-commerce em geral cresceu em torno de 45, se eu não me engano, 40, 45, então ela cresceu aí várias vezes o mercado, né, muito acima do segmento, que mostra que ela tá ganhando share. E um ponto que eu destaco aqui, que eu acho que a Amazon ainda hoje tá realmente muito atrasada, é na questão logística, né. O Magazine Luiza hoje, ele tá implementando cada vez mais uma espécie de uberização, né, do marketing, do marketing não, da logística. Como é que funciona? As lojas do Magazine Luiza acabam virando, né, espécies de centros de distribuição pequenos, né, e aquelas redes de pequenos distribuidores, que muitas vezes o cara entrega com o próprio carro, o cara tem um carro ali parado, ele vai lá, faz uma entrega, se cadastra naquele sistema ali, essa espécie de uber de logística, né, do Magalu, e consegue entregar pra pessoa ali no mesmo dia, às vezes em horas depois. Hoje, 40% das entregas do Magazine Luiza, das compras, né, feitas pelos canais de e-commerce são entregues no mesmo dia, isso é uma vantagem competitiva enorme, né, porque, querendo ou não, a gente sabe que o negócio de e-commerce sempre teve um pouco de gargalo nessa questão, a pessoa compra, mas tem aquela demora, né, pô, vai chegar meu computador aí daqui cinco dias, eu não quero esperar, então eu vou ali na loja e pego, e o Magazine Luiza consegue suprir isso aí, né, com esse modelo de logística que eles estão implementando. A Via Varejo agora em 2021 também pretende fazer isso, ela quer aí que praticamente perto de metade das suas vendas online aí também sejam entregues em 24 horas, e como vocês sabem, a gente saiu na mídia aí muito recentemente, o Mercado Livre andou também, né, fazendo uma expansão muito relevante da sua frota, né, de caminhões ali, e tá construindo também agora um novo centro de distribuição aqui em Santa Catarina, acho que no Paraná também, se eu não me engano. Enfim, é uma briga realmente de players grandes, acho que hoje, eu diria até que hoje a Amazon tá, é quem tá correndo por fora, eu acho, mas eu acredito também por todo o expertise e track record que eles têm lá fora, né, que no momento que eles olharem com mais seriedade um pouco aqui pro Brasil, acho que daí o bicho pode pegar, né, acho que a Amazon realmente tem bolso, né, e tem expertise pra se posicionar muito forte no mercado aqui. Vamos ver, vai ser interessante. Lembrando que estamos no nosso Black Friday também, né, tá aqui, ó, o QR Code na tela pra você aproveitar, muita gente tá comprando, não deixe pra depois, hein, vai se encerrar e você vai ficar de fora, você vai poder assinar os principais planos do assunto com uma super promoção, clica aí o link abaixo. Tem que passar o aplicativo ali, Tiago, no QR Code? Eu acho que tirar uma foto, se tirar pegar uma foto aqui, o cara consegue. E tem também link aí na descrição do vídeo, acho que não é tão complexo, não. Aham. Muitas perguntas a respeito dessa queda recente, pessoal, eu acho que não é motivo de preocupação, é algo natural, ainda mais um papel que subiu tanto. Olha aqui, o mestre dos magos original, esse é o nome dele aqui no Instagram, quanto o segmento de varejo online representa no portfólio atual? É mais de 50%, já era mais de 50% pré a situação que vivemos esse ano, né, eu não falo aqui porque senão, eu não falo o nome da doença porque senão o YouTube corta aqui. Mas enfim, já era mais de 50% pré e obviamente que ganhou market share. No mundo inteiro aconteceu isso, né, o varejo online, ele ganhou uma representatividade tremenda durante esse ano, nos momentos mais difíceis mesmo, porque o varejo tradicional estava fechado, então quem estava precisando de qualquer coisa, estava pedindo online. Você comprou alguma coisa online, Felipe, nesses tempos aí? É, eu comprei esse monitor aí que eu te falei, né, só que eu acabei até tendo um problema, porque eu acho que, não sei se tentaram me fazer um caque ali, né, eu sei que deu um problema, a nota fiscal acabou sendo cancelada, ele deu algum problema, vamos ver como é que eu vou resolver isso, até entrei já no reclame aqui lá contra eles, mas realmente, eu particularmente aqui tenho comprado muitas coisas online, pessoas que eu conheço aqui próximas também, a gente sente, né, no dia a dia que realmente ganhou uma representatividade gigante, né, de uns tempos pra cá principalmente, agora acho que a pandemia ainda acabou fortalecendo ainda mais isso, né, porque a gente viu aí, pô, o Magazine Luiza crescendo 150%, faturamento no e-commerce, né, não é pouca coisa, né, isso aí tu tá quase dobrando ali a tua, aliás, mais do que dobrando, né, o teu, quase triplicando, na verdade, o teu faturamento, é, um volume de vendas muito alto, né, e, enfim, eu acho que, e o pessoal também citou ali, ó, Tiago, que a gente não falou da Americanas, né, o que que tu acha da Americanas nessa questão? Eu acho que é, ela tá numa posição muito parecida com a da Via Varejo, ela corre por fora também, eu acho que, que a Magazine Luiza, a Mercado Livre, a Amazon corre por fora, mas a Amazon, ela, ela é uma das favoritas, porque eu acho que eles ainda não entraram no jogo de vez, é, eu acho que tem esse, esses, esses tiros, que, essa minha teoria, tá, eu acho que não vai ter espaço pra mais do que dois, vai ser dois vencedores lá na frente, como foi nas principais economias do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na China, eu acho que o Brasil vai ser parecido também, como a gente tá algumas rodadas atrás, né, assim, você pega o varejo, eh, os Estados Unidos já é 15%, 20% das vendas online aqui, estamos chegando em 5%, a gente tá muito no começo ainda do e-commerce no Brasil, de fato vai crescer, eh, tem, tem alguns desafios no Brasil, desafio logístico, desafio de, das pessoas, eh, terem acesso à internet, ainda tem muitos brasileiros, por incrível, parece que ainda não tem acesso à internet, e por conta disso ainda as empresas estão em fase de crescimento, enquanto tem crescimento, eu acho que vai ter um investidor disposto a botar dinheiro lá, pra, pra ver quem que vai ser o cavalo vencedor, né, mas, na minha opinião, hoje a gente tem ali Mercado Livre e Magazine Luiza, a Amazon deve ganhar tração com o tempo, eu acho que é só questão de tempo, é questão de foco, questão de resolver a questão logística, que ela, ela realmente fica atrás da, da Magazine Luiza, e eu acho que via varejo e, e lojas americanas, aí, com a B2W, eh, tão ali numa, num, num, num terceiro tier, vai, então botaria no primeiro, no primeiro tier ali Magazine Luiza e Mercado Livre, Amazon, eh, via varejo e, e, e lojas americanas, né, basta você ver os, os indicadores dessas empresas, da Magazine Luiza e do, e do, e do, e do Mercado Livre, são, aí, crescem mais, faturam mais, eh, tem resultados melhores, você concorda, Felipe? É assim, por experiência própria, ah, utilizando aqui as experiências mesmo que eu tenho com, ah, esse e-commerce, né, com as compras que eu fiz, pra mim parece muito claro, claro que Magazine Luiza e Mercado Livre tão disparado na frente dessa corrida, né, a gente vê aqui que eles conseguem fazer essas, essas entregas, né, em 24 horas, o Mercado Livre, ele elaborou, né, esse modelo agora, eles deixam parte das mercadorias dos lojistas no próprio centro de distribuição, já prontos pra embarque, né, então no momento que o cliente faz a compra, se tu fizer ali até, acho que a 18 horas de um dia, 19 horas, eles já te entregam até o outro dia ali, antes do meio-dia, então é uma eficiência enorme, né, e eles têm uma grande capilaridade, porque eles conseguem ali, inúmeros lojistas de inúmeros pontos do Brasil, conseguem deixar essas mercadorias, entre aspas, engatilhadas, né, já no CD, e aí, a partir ali, dependendo da onde o cliente faz a compra, o CD ali mais próximo, o sistema de logística mais próximo faz a entrega, acaba sendo muito eficiente, Magazine Luiza também tá nessa pegada, eu acho, até tava lembrando esses dias, o meu irmão comprou, ele fez várias compras aqui, esses tempos, no Magazine Luiza, fez na verdade em dois dias, né, seguidos diferentes, e entregaram as duas compras, assim, em menos de 12 horas, eu acho, não foi nem 24 horas, foi 12 horas, então foi muito rápido mesmo, e ponto frio, veio a varejo, no caso, né, americanas, tem a B2W ali, e a Amazon realmente ainda estão aí devendo, mas eu acho que a tendência é mais ou menos nessa linha que tu comentou mesmo, tende a concentrar aí mais em dois, talvez três players no máximo, não sei, eu acho que aos poucos, esses três aí, dois, três vencedores, né, vão concentrando cada vez mais essa fatia do bolo, e aí a gente vai ver quem realmente vai ter um modelo mais mais eficiente, né, quem ganha no fim das contas é o consumidor, né, vai ter cada vez aí um serviço mais eficiente, barato, e o investidor, obviamente, também deve ser recompensado aí, né. Vamos lá, o Marco André, por que mesmo com uma relação preço-lucro tão alta, ainda há um rally nas ações, né, eu acho que esse é um erro que vários investidores cometem, pegar empresas de alto crescimento, e principalmente aquelas empresas que têm o seu, sua receita de pesquisa e desenvolvimento transitando pelo demonstrativo de resultados, isso reduz o lucro, é um erro analisar a relação preço-lucro, talvez a melhor métrica para empresas de alto crescimento, como essa, seja analisar o enterprise value sobre sales, se é que tem algum indicador, né, então, eu acho que o PL tem a sua função, tá, mas não funciona sempre, né, tem estudos que mostram que a relação preço-lucro, quem compra empresas com uma relação preço-lucro baixa, se dá bem ao longo do tempo, mas não significa que vale para todas as empresas, né, tá aí a Magazine Luiza sempre teve uma relação preço-lucro alta, a Amazon foi a mesma coisa nos Estados Unidos, né, quando você for ver a história da Amazon, ela durante vários anos operou, inclusive, com prejuízo, então a relação preço-lucro era negativa, só que ela tinha geração de caixa positiva mesmo dando prejuízo, por quê? Porque ela recebia a vista e pagava a prazo, enquanto está crescendo o negócio vai gerando caixa mesmo com prejuízo, né, quando você tem capital de giro negativo, depois a empresa começou a dar lucro e no que começou a dar lucro, nunca mais parou de dar lucro, aí a Amazon, mesmo assim a relação preço-lucro é muito alta, eu acho que esse é um erro que as pessoas fazem analisar muitas empresas de tecnologia, não percebem que muito da despesa de desenvolvimento e de crescimento transita pelo demonstrativo de resultados, isso impacta o lucro para baixo e por conta disso a múltiplo de lucro fica muito esticado, como no caso da Magazine Luiza, você concorda, Felipe? É, lembrando que Magazine Luiza lá por 2015, 2016, né, quando, digamos, antes de ter toda essa escalada enorme, né, das ações aí que se multiplicaram por, acho que foi o 100 vezes, foi uma multiplicação absurda, né, exato, e quem pegou ali, quem olhava para Magazine Luiza naquela época olhando para a PL, pô, ia ver uma empresa com PL negativo, né, preço-lucro negativo, uma empresa que aparentemente não representava um bom negócio, quem olhava só esse múltiplo, porque estava dando prejuízo, né, estava com esse descasamento entre lucro e geração de caixa, obviamente a empresa melhorou também muito, né, em termos de toda essa questão de eficiência operacional, de operação mesmo ali na eficiência de logística, na questão online, no e-commerce, nos sistemas, enfim, a empresa foi também se tornando muito mais competitiva nesse marketing online e hoje a gente viu, né, quem fez lá essa, entre aspas, aposta, né, comprou ali com múltiplo negativo, fez um excelente negócio, então o PL realmente não é a métrica mais adequada para esse tipo de empresa, eu gosto também de olhar geralmente o EV sobre sales, né, o EV sales que é o valor de firma sobre as vendas, né, e ali também a gente vê hoje que Magazine Luiza não está mais tão atrativa, né, ela está ali, até agora eu não tenho esse número de cabeça, mas se não me engano, ela estava mais de cinco vezes as vendas, né, e então... Eu vou entrar no Status Invest e ver aqui, o Status Invest está mostrando isso, deixa eu ver, vamos ver. É, eu vou ver aqui. Confesso que eu não me lembro se o Status Invest mostra, não. Vou ver. Mas eu sei que ela está ali com... não está mais com um múltiplo muito atraente nesse sentido também, mas lá atrás estava, né, então... Tem o preço sobre receita, né, que está em seis vezes, não tem o EV, né, mas tem o... Tem o preço, é, ele dá um proxy. Que está seis vezes, assim, 5.9. É um múltiplo parecido com o da Amazon. É, se eu não me engano, a Via Varejo está negociando a menos de duas vezes, então até existe aquela questão, né, de o pessoal estar apostando aí muito na Via Varejo, achando que ela pode vir a fazer aí uma... ter uma equivalência, né, desse múltiplo aí da Magalu e da Amazon, né. É, essa é uma coisa que eu queria adicionar aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi gente fazendo esse tipo de análise. Ah, estou comprando Cielo porque ela está mais barata do que a Stone, né, e pega um múltiplo lá de receita, lucro, sei lá. Quem tomou essa decisão, nesse caso específico, se deu muito mal, né, as empresas não podem ser analisadas somente no múltiplo. Às vezes você está comprando uma empresa que ela é perdedora, está perdendo o market share, está reduzindo o tamanho das suas operações, é uma empresa que está perdendo relevância e para esse tipo de empresa, pela minha experiência, não vale a pena comprar uma empresa que perde relevância a cada dia. É quase que dependente do múltiplo, se você não deveria adquirir uma empresa assim, tá, não estou dizendo que é o caso da Via Varejo, mas eu já vi muita gente comprando Via Varejo, ah, porque está mais barato do que a Magazine Luiza, esse gap vai fechar. A Magazine Luiza, na minha opinião, tem um track record já testado, né, você vê as taxas de crescimento, inclusive, a Santa já está sendo premiada, e a Via Varejo ainda precisa se provar um pouco, tem entregado algumas melhorias de algumas métricas, mas está longe de ter o mesmo track record que a Magazine Luiza teve ao longo dos últimos anos, e por conta disso, você está pagando um múltiplo menor. Ela só vai tradar no múltiplo de Magazine Luiza se de fato eles entregarem tudo que a Magazine Luiza conseguiu entregar ao longo dos últimos cinco anos, né, o que é bem difícil de fazer. O management da Magazine Luiza está de parabéns, conseguiu fazer um turnaround, que eu acho que é o maior turnaround que eu já vi, um dos maiores que eu já vi no mundo, se não for o maior, que eu estou lembrado aqui, difícil de lembrar, talvez da Apple, né, a Apple também era uma empresa que estava indo muito mal, o Steve Jobs quer assumir o negócio, virou aí uma empresa trilionária, mas fora da Apple, acho que a Magazine Luiza é o segundo turnaround que eu mais me lembro que teve um sucesso, né, e a Via Varejo ainda precisa se provar, ainda não se provou na magnitude da Magazine Luiza, você concorda, Felipe? Com certeza, a Via Varejo aí teve também todo um histórico ali, obviamente que a Magazine Luiza também lá atrás, né, tinha inúmeras ineficiências e pontos ali que deveriam ser otimizados, mas justamente se comprovou, né, hoje a Via Varejo, muita gente acha assim, não, mas a Via Varejo hoje é a Magazine Luiza lá de trás, né, e na verdade isso, pelo menos não entender, existe um abismo aí dentro dessa avaliação, né, porque ela precisa se provar, se provar não é nada fácil, vai ter que reformular muitos dos seus sistemas ali, dos seus processos, né, a empresa tem ineficiências gigantes, estava lembrando até que ano passado, se eu não me engano, perto da Black Friday, eles tiveram uns erros muito grotescos ali no próprio site, né, na usabilidade do site, o site caiu, vendas dando problema, enfim, isso eles, isso afetou bastante, acho que no começo também do ano de, desse ano, se eu não me engano, ou do ano de 2019, enfim, teve ali problemas bem sérios, né, no, em todo esse sistema, e a Magazine Luiza já tem aí toda essa strike record, ela já está sabendo muito mais agora também como operar, né, nesse modelo de e-commerce, e é natural que ela negocie também com prêmio, né, sobre os múltiplos, justamente por ter aí também um, um, está provando também que continua, né, crescendo aí num ritmo mais acelerado, ganhando, abocanhando mais o market share, então acho que até o momento a via varejo realmente não justificaria, né, pelo menos no meu entender, negociar aí a múltiplo de Amazon e múltiplo de Magazine Luiza, quem sabe no futuro, né, não sabemos aí, vai depender muito da execução, da gestão, mas é possível. E eu adicionaria, né, assim, a Magazine Luiza pegou um terreno mais aberto e num ambiente competitivo, ela conseguiu fazer um turnaround num ambiente competitivo menos disputado, a via varejo vai ter que competir com esses players aí que a gente citou, né, então, eles vão ter que tirar o atraso e ainda correr melhor que os caras, eu acho que vai ser bastante desafiador, por conta disso a gente não tem recomendação de via varejo, tá bom? Pessoal, quem quiser e quem quiser ter acesso às nossas recomendações, aproveite aí a nossa Black Friday, três anos pelo preço de dois dos nossos principais planos, é a chance de você ter acesso às nossas análises aqui na Suno, que tem se mostrado bastante vencedoras ao longo do tempo, certo, Felipe? Felipe, todas as nossas carteiras aí superam os benchmarks de mercado, né, com muito orgulho que a gente tem entregado esse trabalho aí, acho que poucas empresas no nosso segmento conseguem fazer o que a gente faz, que tem todas as carteiras aí superando a média do mercado, certo, Felipe? É, e tem para todos os gostos aí, né, pessoal, pessoal que gosta, que acha que tem espaço para empresas de menor porte na carteira, né, aquelas empresas small caps, que tem ali um potencial de multiplicação maior, né, a gente está também com o plano small caps, né, Tiago, aberto agora 3x2 também, temos também ali o Suno Ações, né, que é um plano um pouco mais barato, mas que tem todas as nossas carteiras ali de ações, dividendos, ações valor, também o plano de fundos imobiliários, que o Barone, né, nosso amigo aqui, Barone, o professor, o mestre dos fundos imobiliários toca, e, cara, tem ali plano para todo mundo, para todos os bolsos, todos os gostos, eu acho que é uma excelente oportunidade aí do investidor de longo prazo aproveitar e consolidar aí a sua carreira de investidor, né. É isso aí, então aproveita aí nossa Black Friday, foi um prazer enorme ter você, Felipe, agradeço aqui sua presença para falar de Magazine Luiza, e vamos estar aí nos próximos dias também, amanhã a gente vai estar aí, quinta, sexta também estaremos aqui, algum desses dias a gente vai falar de Taesa, Itaúsa, vamos ver qual a outra ação aí, certo, Felipe? Certo, só vamos responder aqui a última pergunta que eu deixei ali o Elton ali parado, ele acabei não vendo, ele perguntou aqui no chat, acho que a gente acabou deixando para passar, ele perguntou, o que que tu acha, Tiago, o que que vai acontecer quando o auxílio emergencial terminar definitivamente, se a maioria das empresas usou o dinheiro para comprar eletrônicos? Tem um pessoal que tá falando que realmente as receitas dessas empresas estão sendo infladas, porque muita gente usou para comprar, o que que tu acha? Cara, assim, vai ser um desafio, tá, acho que em janeiro a gente vai ver, tem duas forças aqui que vão trabalhar e ainda não tá claro para mim, acho que para nenhum economista como que isso vai acontecer, né? Primeiro, o desemprego deu uma subida durante essa situação que a gente viveu esse ano, ele já começa a reduzir, as empresas já voltam a empregar, né? Inclusive tem uma empresa listada que eu acompanho bastante, que é o Doutor Prev, e nela você consegue ter uma visibilidade boa da movimentação das grandes empresas, grandes empresas que demitiram menos e já estão recontratando boa parte das pessoas que demitiram, né? As grandes empresas. Isso, então, já tá reduzindo o nível de desemprego. Por outro lado, vai sair esses 600 reais, ou pelo menos vai ser reduzido, não sei, precisa ver o que o governo vai querer fazer, mas provavelmente isso aí vai ter que ser reduzido, talvez na totalidade, talvez parcialmente. Então, eu ainda não tenho essa visibilidade de como vai ser essa transição de saída do auxílio emergencial para uma situação de emprego mais alta. Certamente, no primeiro mês vai dar uma queda um pouco para baixo. A Magazine Luiza, na minha opinião, como ela tem a maior parte da receita vindo de e-commerce, eu diria que quem mais sofreu com toda essa situação que a gente viveu esse ano, foram as classes mais baixas, que ainda tem um percentual do gasto muito menor do que as outras classes vindo de e-commerce. Eu diria que a Magazine Luiza não deve ser tão afetada pelos 600 reais no varejo online, que é hoje o principal negócio dela, né? Porém, talvez seja um pouco mais afetado nas lojas físicas. Certo, Felipe? É isso aí. Não, eu concordo plenamente. Acho que... Ah, e até um ponto interessante, acho que eu tava olhando aqui ontem na Americanas e também no ponto frio ali da Via Varejo, né? E da... B2W e Lamy 4, né? Tem algumas dessas empresas que já estão começando a vender até produtos perecíveis, não, produtos de supermercado, né? Nas suas plataformas. Ou seja, como o Thiago falou aí, né? Muitas dessas pessoas realmente de classe mais baixas, né? Elas geralmente, óbvio, por motivos óbvios, né? Destinam a maior parte da sua renda para questões básicas, né? Como alimentação, produtos de higiene ali. E a Via Varejo e Americanas parecem já estar aí também focando, não sei se Magazine Luiza, nesse público também oferecendo aí serviços de supermercado, né? Para essa clientela. É até interessante porque isso aí pode até trazer talvez no futuro uma concorrência aí para grandes marcas de supermercado, como Carrefour, como Walmart, enfim, empresas aí que estão aí no setor, né? Um ponto interessante. Mas vamos ver aí como é que vai realmente desenrolar essa novela aí da guerra do e-commerce, né? É bem interessante mesmo. Então, beleza, pessoal. Prazer enorme estar com você, Felipe. É sempre bom estar com você também, nosso telespectador. E aproveite a Black Friday da Suno aí, por tempo limitado, vai até sexta-feira. Então, corre lá. Valeu, Thiago. Valeu, pessoal aí que nos assistiu. E até amanhã.